Meu nome é Fernanda Marques, eu tô no quarto ano de Jornalismo da Faculdade de Casper Líbero. Eu vou ser a repórter do Vem Comigo de hoje. Pode ir. Agora que a gente já viu a reação das pessoas e se elas teriam pitbull em casa, vamos ver aqui no canil como eles são tratados e como que é... Acabei de terminar a minha pesquisa aqui no laboratório da faculdade. E tô indo encontrar o pessoal numa reunião de pauta pra daqui a gente seguir pra falar sobre os pitbulls e sobre como o Goulart abordou essa matéria na época dele. Eu nunca fiz nada em TV, a câmera é um pouco intimidadora, mas não tão intimidadora quanto o nosso tema pra algumas pessoas. Minha equipe vai fazer um programa sobre adestramento de pitbulls. A matéria que o Goulart fez foi nos anos 2000, na época que a luta com os pitbulls e competição tava muito em alta. O nosso enfoque é outro. Nós vamos falar mais sobre a criação, venda e como os pitbulls são vistos hoje em dia. E tem uma coisa que me motivou muito a fazer esse tema, que é que eu tenho um pitbull. Eu acho que muita gente tem preconceito com essa raça, a gente não sabe muito bem ao certo, por causa desse senso comum, se é mesmo só preconceito, se tem alguma coisa fundada, mas enfim, eu acho que vai ser muito interessante e pode tirar muitas dúvidas nossas e dos telespectadores. O desafio pra gente é mostrar um viés diferente dessa matéria pros dias de hoje e mostrar o contraponto do que o Goulart gravou. Vai ser um desafio. Eles vieram originalmente da Europa e há dois séculos atrás foram imigrando pros Estados Unidos. Olha que bonitinho. Parece que eles treinam de um jeito pra ele ficar raivoso. Será que ele não tá magro pra ficar realmente azul? Parece que ele tá com fomeiro. É, parece que ele tá mesmo. E não é nada que você vê num treinamento de cachorros normal, né? Ah, de garoto ele já nadou quase que uma hora. Assim? É, direto. Amarrado? Amarrado. No elástico, na resistência. Amarrado. No elástico, no elástico. Muitos já vi que não conseguiram subir, tá? Nossa, tem uns lugares que não pode mais de jeito nenhum. E a cocinheira também, que obrigatório. É obrigatório. Eu entendi. Aqui é ele também. É engraçado, ele tem uma tatuagem, o cara é tipo uma cultura já do pitbull. Mas que puta preconceito, rapaz, contra essa raça, meu Deus do céu. Olha lá. Oi. Oi. Olha elas aí, olha eles aí. Por que quando tem um homem só, vira masculino, se a maioria é feminino? Você se importa se a maioria é elas? Ah, não é. Você vai ver esse pitbull puxar este vectra, de forma que eu não duvidei. Você também não deve duvidar, porque esse cachorro é muito forte. Está vendo esse animal? É uma das raças mais perfeitas do mundo animal canino. Ele é dócil, companheiro, ele é protetor. E criaram um estigma nessa raça de que eles são assassinos. Não é verdade e isso é uma crueldade com a raça. Então, vocês vão assistir um programa que eu fiz, em que eu faço questão de demonstrar isso que eu falei ali agora. Então, eu proponho a vocês que persigam esse tipo de criatura. Eu não sei se vocês vão fazer um programa em cima do pitbull, ou em cima de cachorro, mas, de qualquer forma, está aqui o início de uma proposição, que é falar desse animal, que é o cachorro. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Isso. Quantos você tem? Tenho seis. Esse está com oito anos, aquela ali está com cinco anos, aquela tem um ano e o outro tem seis meses. Aí são os brinquedos deles, né? A diversão deles é essa. Ela é a mãe? Ela é mãe daquele lá, daquele tigradinho escuro ali. E eles, quando ficam presos, não ficam mais indócios? Não, não. Totalmente indócios. Só que eles ficam presos porque eles brigam. Esses são puros? Puros. Puros. E qual é a proveniência? Veio de onde? Eu comprei eles aqui em São Paulo mesmo. Mas tem toda a linha de sangue. A maior parte, hoje em dia, vem tudo dos Estados Unidos, porque eles vieram originalmente da Europa e há dois séculos atrás foram imigrando para os Estados Unidos, na colonização dos Estados Unidos. Lá desenvolveram mais a raça, aumentando o peso, porque o pitbull tem que ser magro, pequeno, para ele ter mais... Mobilidade. Mobilidade e agilidade. Agora o americano, como sempre, ele fala, né? Quanto maior, melhor, né? E eles quiseram aumentar o peso do cachorro, o tamanho, tudo. Como ela chama, Nando? Como ela chama, Nando? Dum-dum. 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 Deve ter o quê? Uns 14 quilos. Qualquer coisinha dá para você colocar. Você vê qualquer brinquedo que você põe no fundo, ele vai buscar. A tenacidade deles. Você desafiou ele, mostrou o brinquedo, jogou, ele vai buscar. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu, geralmente, as minhas linhadas, abri o olho 20 dias, estourando 30 dias, eu jogo na piscina, para não ter perigo de morrer. Para criar já uma resistência e saber sair da piscina, né? Agora, aqui também é assim. Tem que ficar sempre assim. Em cima. Se eu soltar ela aqui, ela vai lá e briga com os outros. Então, tem que estar sempre motivando o cachorro. Nunca pode deixar ele sozinho, fazendo o que ele bem entende. Esse aí, quem é? Esse é o Jafar. Jafar. E essa aqui, essa tralha toda, o quê? Brinquedo, é? Souvenir dele. É o pneu. O pneu, a salsicha. Bom, aqui eu vou mostrar, Goulart. É. Começar com o gancho no meio, tá? São três ganchos aqui. O do meio vai trabalhar um pouco mais a parte de... A traseira dele, a parte muscular. Pega o pneu, Nandu. Pega a salsicha. Mostra lá do outro lado. E ele fica nadando no mesmo lugar? Ele fica nadando. Esse é um trabalho meio que isométrico, Goulart. Meio que nadando contra a correnteza, entendeu? Então, dependendo do lugar, você não precisa soltar seu cachorro. Pode nadar dois, três cães ao mesmo tempo. E quanto tempo ele fica aí? Ah, de garoto, ele já nadou quase que uma hora. Assim? É, direto. Amarrado? Amarrado. No elástico, na resistência. Peraí. Vai buscar lá no fundo, tem quase dois metros e meio. Esse é um grande exercício pra ele, né? É, você vê que ele não mergulha todo dia, né? Você sabe que entra água no ouvido, depois você tem que jogar um produtinho pra evaporar a água, que nem no banho, entendeu? Mas a natação também não deve se fazer todo dia por causa dessa pelagem. E a docilidade dele? Como é que ele é como companheiro em casa, com a família? Ele é um... ele tem um temperamento forte, sabe? É. Ele, dentro de casa, ele aceita todo mundo, tranquilo, grande, amoroso, quer sempre carinho. Mas você saiu pra fora de casa, pra você entrar, ele não aceita, ele não deixa entrar. Você e eu estamos tentando demonstrar que o animal é o reflexo do dono. Então, essa história de que o tibu é um cachorro assassino, é uma história criada pelos donos que são assassinos. Não tenho dúvida disso. São seus cachorros? São. Ele, a caricatura que eu desenhei, aqui é ele também, aqui é uma que tá aqui, e essa que tava lá embaixo também, filha dele. Vai, vai, vai! Muito bem, fica, fica, fica. Aparentemente é fácil, tá? Porque ela não é uma árvore alta, ela é baixa, só que você vê, ela tem um negativo. E o cachorro tem que fazer uma paralela e jogar o peso pra cima, tá? Ele faz com a habilidade muitos anos de prática. Não são muitos, eu já vi, que não conseguiram subir, tá? Vai, João! Vai, vai! Muito bem, vamos, filho, vamos! Muito bem, fica! Aqui é o aprendizado, tá? Esse aprendizado, ele tem que começar a subir sem pôr nada em cima. Assim, ó, vai, filho, vai! Sobe, fica, fica e desce, ó. Esse é o aprendizado. Você vai fazendo isso com filhotes da idade daquele ali. Aonde? Aí, ó, lá. Não, não, não. Sobe, filha! Aê, aê, aê! Vai, João! Vamo! O que é, João? O trilho? Ele mora numa grande... Ele fica o dia inteiro. Muito bem, João! E ele fica o dia inteiro. O quanto eu ficar aqui, ele tá aqui comigo. Não cansa. Nunca desiste. Esse é o lema dos Game Dogs. Nunca desisti, tá? Eu canso, ele não. Agora, esse cachorro já não nasce com uma força grande? É, não só força, resistência, habilidade, inteligência. Através da terceira geração, ele já carrega no DNA. Toda a sabedoria, toda a genética, toda a tenacidade. Tudo tem dois ligamentos mais privilegiados. Tem o quê? É, tem dois ligamentos privilegiados, mais fortes, mais resistentes, mais elásticos. Então, a partir da terceira geração, você selecionando entre o pai e a mãe melhores, os avós melhores, os bisavós melhores. Terceira geração, ele já carrega tudo. O Fernando tem há quanto tempo os cachorros? Eu tenho há oito anos, comecei a criar. Esse foi o meu primeiro. Daí comecei a criar o Joe's Canyon, que é meu canil, né? É, joescaniel.cjb.net. E compramos junto com ele aquela fêmea, que é irmã desse aqui. É. E aí fui começando a criar, cheguei a já ter 20 cachorros em casa, com baias. Nunca um acidente? Acidente não. Entre eles, sim. Sim. De brigar, não tem como. Acontece. Por isso que tem que estar sempre em corrente. Sair de casa também com um mosquetão. Não com uma coleirinha, essas que você compra em loja de pet shop, mas um mosquetão, uma corda de preferência também, para não ter perigo de estourar, tá? Você tem que ter a segurança. O dono é o que faz o cachorro também. Apareceu muito estereótipo do dono de pitbull, que é o cara fortão, tatuado, de óculos, regata, e isso a gente achou muito interessante. Na nossa matéria, a gente vai tentar abordar um pouco mais a fundo o que as pessoas acham dessa raça. Então, perguntar se elas teriam pitbull em casa, se elas têm criança e teriam pitbull, se elas acham perigoso, se elas gostam desse cachorro. Porque às vezes você gosta de cachorro, mas não gosta de todas as raças. Elas gostam de raças menores ou raças que não podem ser tão violentas como um pitbull. Quando a gente pegou ele, nem o meu pai, nem a minha mãe queriam. Mas, no final das contas, ele acabou sendo um cachorro super dócil. E era isso que me motivou bastante a fazer a matéria do Goulart, porque eu quero mostrar essa parte mais dócil do animal. Meu grupo pensou em fazer um povo fala com algumas pessoas em parques que têm cachorros, mas que não são pitbulls, e ver se elas teriam cachorro em casa, se elas têm medo, se não têm, qual que é a ideia delas sobre essa raça de cachorro. Eu não sou nenhum, nem um pouco a favor ao adestramento. Eu acho que você acaba transformando o seu bichinho de estimação, porque já tem esse nome, né, bicho de estimação, o seu companheiro em algum robô, praticamente. Você limita as ações dele, é totalmente manipulativo, e você acaba, talvez, tirando um pouco do animal, do próprio instinto dele, da própria... vou até trazer a palavra cultura, a própria coisa, aquele registro que o animal já vem. Você adestra, você tira, você corta, você poda ele e transforma no seu brinquedinho. Ao mesmo tempo que o adestramento faz com que o cachorro seja um quase objeto, acho que outras coisas fazem o cachorro também ser, e que se a gente for parar pra pensar, então ninguém vai ter cachorro em casa. Tipo, você não tem que ter o cachorro em casa, você não tem que colocar roupa nele, porque ele não tem tempo suficiente. Mas dá pra ligar com a matéria do Goulart, por exemplo, que os caras treinavam os cachorros para jogos, até que ponto você treina um animal no tipo de jogo, sabe? Usar pra ganhar dinheiro, pra conviver com... Você cria um cachorro pra você fazer o que você quer. Algum acidente com o seu cachorro, com pessoas? Não, com pessoas não. Nunca? Nunca. Agora, de briguinha, já brigou muito ele. Já escapou, o cachorro já veio baterido. A genética dele é de briga, né? É de briga, ele é de briga. Ele, às vezes, dava azar, eu tava passando com ele, vinha outro cachorro abrir o portão de casa, às vezes é uma fatalidade, assim que acontece, às vezes, o acidente com as pessoas. E ver o cachorro maior já, dois contra um e o caramba, mas, graças a Deus, nem morto nem feridos. No meu ponto de vista, eu não treinaria ele com o intuito de cão de guarda. Ele já é um cão de guarda como natureza, como qualquer cachorro. O que tem que fazer, então? Tem que fazer esses treinos. Brincar. Pra ele... Subir em árvore. Extroverter a energia. Energia. Sociabilizar com os seres humanos. Então, aqui, nunca nos vemos, nunca viu o cachorro, ele tá aqui, ó, não te mordeu. Não mordeu no câmbio, não mordeu ninguém. Então, não é essa coisa que a mídia criou, a opinião pública, tá totalmente deturbada. Você vai ver esse pitbull puxar este vectra. De forma que eu não duvidei. Você também não deve duvidar, porque esse cachorro é muito forte. Não, 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 não. A raça é carente. Se ele gosta bastante das pessoas, ele não vai fazer algumas coisas sem pessoas do lado. Você pode deixar a comida lá, mas se você não sentar do lado dele e falar come, ele não come. Às vezes ele nem bebe água, então a raça é bem carente, aliás. Bem carente. E eles são brincalhões o tempo inteiro, amorosos ao infinito. Você pode virar ele de ponta cabeça que ele não vai morder, não vai fazer nada. O cachorro também pega muito da pessoa. Se for uma pessoa agressiva, o cachorro vai ser agressivo. Só que todo mundo da minha família é muito tranquilo. Eu acho que o Goulart foi bem defensor da raça, né? Tipo, porque só apareceram os caras falando que o Pitbull não é uma raça violenta. E ao mesmo tempo ele mostrava algumas coisas que um cachorro não deveria fazer, né? Tipo, ai, ficar fazendo teste de força, ficar subindo na árvore. Não sei até que ponto isso machuca o cachorro, até que ponto ele pode sofrer. A imagem dos cachorros está muito ligada àquele começo dos anos 2000, que eles eram violentos, eram só para competição. Acho que esse que é o problema. E eu acho legal também falar dos outros países. Nos Estados Unidos é muito polêmico isso. É proibido ter a reprodução em alguns lugares. E até conversar com o criador. O que você acha lá nos Estados Unidos e aqui, qual é a diferença? O que você acha lá nos Estados Unidos e aqui? O que você acha lá nos Estados Unidos e aqui? É muito difícil acompanhar o ritmo dos cachorros, porque eu sinto que eles estão puxando bastante, tanto a repórter como a própria dona, então a gente tem que seguir o ritmo deles, na verdade. Não eles seguirem o nosso ritmo, porque é um pouco complicado você ficar à mercê de um cachorro. Claro que eles são fofos pra caramba, mas eu queria mostrar tanto o que eles estão sentindo, o que eles estão sentindo o cansaço deles, quanto o próprio depoimento da dona e a repórter. Eu acho que é muito bom. A Iris é uma pessoa muito experiente, né? Ela é veterinária, ela é dona de um pitbull, ela tem um filho pequeno, tá grávida e ela tem quase 40 animais, contando casa e clínica. Em casa são nove cachorros e foi muito legal. E foi muito difícil, na verdade, né? Porque eles são muito fortes. E eu não consigo saber. Tanto a Hannah e o rapper, que é o pitbull. A minha mão tá toda vermelha, tá doendo um pouquinho, porque a coleira, como é só a corda, então eles puxam e eles te levam mesmo. É muito difícil você acompanhar o ritmo do cachorro. Todo ano de eleição tem algum político que vai lançar um projeto para extinguir a raça pitbull. Por quê? Porque dá ibope. Dá ibope em televisão, dá ibope em jornal, dá ibope em revista. E o nome do político fica sempre em alta. Que lindo. E aí, você tem medo de pitbull? Estou aqui pensando onde é que esses meninos foram para atualizar essa reportagem do pitbull que eu fiz. Eu gosto de adivinhar, né? Então, eu tô aqui... Vocês fizeram pitbull também? Sim. Aqui no mapa que ele passou pra mim, tem a saída com 45 de piú na piedade, ele fala. Aí parece que ele faz uma curvinha e vai pra rodovia bem giro, na caô. É, esse foi o ponto de referência que ele deu, mas tá vendo que é só um pontinho, o ponto de referência? Aqui é a Arissa do Vem Comigo e nós acabamos de chegar em Ibiúna. A gente daqui a pouco caiu, então. Já passamos dela. Já passamos dela, na verdade. Então volta, pode voltar. Ah, tá bom. Muito obrigada. Então a roda é muito e tem quatro quilômetros que vai na placa do Brasil. Quatro quilômetros, tá? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Na Inglaterra também, no Reino Unido, tem alguns lugares de decorrência desses ataques. Mas nos Estados Unidos tem muitas ONGs que estão reabilitando os pitbulls. Todo ano de eleição tem algum político que vai lançar um projeto para extinguir a raça pitbull. Por quê? Porque dá ibope. Dá ibope em televisão, dá ibope em jornal, dá ibope em revista. E o nome do político fica sempre em alta. Dificilmente eles vão conseguir extinguir a raça porque existem outras maneiras de a gente tentar mudar isso. Mas todo ano de eleição tem alguma coisa de político falando que vai extinguir a raça. Nunca conseguiram até hoje. A gente também viu que cruzar puro com puro seria pior porque pode dar algumas doenças. Como que é isso? Sim, cada raça tem uma predisposição genética de acordo com a sua disposição genética de cada doença. Quanto mais puro você cruza a raça, a maior possibilidade de aparecer as doenças que são determinadas da raça. Mas isso não só do pitbull, isso é de todas as raças, é inerente. Cabe aí que dá. Cabe, a demanda de, cabe como criador bem intencionado e bem orientado para saber selecionar o tipo de animal que ele vai cruzar. Esse aqui é o nosso melhor cachorro que tem aqui hoje, é o monstrinho. Ai, que lindo. O monstrinho foi o pitbull número um do país o ano passado, é o atual número um, né? É um cachorro de conformação, um cachorro que está no estado, é um cachorro que fez atividade física aí para manter musculatura o ano passado inteirinho. E esse ano só está na parte boa, que é na parte de acasalar, né? Não pode acabar? Só está acasalando. Ah, só acabar? Esse ano já tem uns 150 filhos dele. É um garanhão, um do garanhão. Olha o monstrinho! Posso colocar a mão mesmo? Posso colocar, tranquilamente. Vem cá, monstrinho, não horte. Não horte, não horte, não. Deixa eu dar uma comidinha para ele. Toma. Devagar, hein? Ai, não quero. Eu vou jogar para você, então. Vai. Ai, caiu. Devagar, hein? Ai, que mal. Tava um monstrinho? Ai, menino. Eles são disposições, sempre cariosos. Todo mundo coloca a mão neles, não tem nenhum problema. As pessoas são bem sociáveis. Iris, você está grávida, né? Estou. De três meses. Como que vai ser com o neném? Tem algum problema? Você não vai deixar as crianças ficarem com os cachorros, né? Você já tem um filho pequeno, né? Agora, eles sempre tem contato. Nunca isolei meu filho deles. Pelo contrário. Pessoal, casais que não têm filhos, eles adotam o cachorro como se fosse filho. Depois que o filho nasce, eles isolam o cão porque o objetivo deles já não é mais esse. E o cachorro se sente isolado. Então, eles começam a ter comportamentos de fazer arte, automutilação, porque eles sentem depressivos pelo isolamento. Por eu ser veterinária, a gente já desmistifica um monte de coisa, porque a gente sabe. Claro, meu filho tem contato com os meus cães, brinca com eles, os brinquedos deles ele joga, mas eu sempre estou com supervisão comigo ou com o meu marido, pelo tamanho. Porque eles podem pular e machucar. Você vê o tamanho das crianças. Ela está brincando, né? Mas não por agressividade. Daqui a pouco a gente volta, vocês vão assistir a segunda parte da matéria dos alunos da faculdade Casper Libero. Até já. Vem comigo. É lei já há algum tempo em São Paulo, todos os cães sendo microchipados dos canis, né? Vamos fazer uma demonstração da aplicação de um microchip. Alex, vamos lá ver então um filhotinho, pra ver como que eles são. Que lindo. Essa aqui é uma filhotinha que está sendo treinada já pra exposição. Quanto tempo ela tem? Essa aqui tem quatro pra cinco meses já. E qual que é o treinamento que eles têm, Alex? É bom adestrar um pitbull? O ideal é você adestrar, mas na idade certa, né? Eles não estão na idade de adestramento ainda pra guarda, pra obediência. Pra exposição, sim. Por quê? Porque ele tem que começar já pra você conseguir abrir a boca dele, mexer na orelha dele. Porque cada exposição, a cada final de semana, é um juiz diferente que põe a mão no cachorro. Então ele tem que ser associável com qualquer um que possa colocar a mão nele, né? Tem adestramento pra pitbull? Como que é o... Tem adestramento, sim. O adestramento é, pra no caso, depende de como a pessoa quer o cachorro. O correto é só pra obediência, tá? Então ele vai treinando pra obediência, mas é porque você viu a força que ele tem. Mesmo assim ele tá destreinado, né? Mas a obediência é como quais coisas? Fica junto, não. Então, pra obedecer a ordem de comando do dono. Toda exposição tem uma mesa como essa, onde o juiz avalia o animal, né? Então ele tem que, finalmente, ficar na posição correta, que é essa posição de stay. Tá vendo que o temperamento, o cachorro fica com o rabo sempre abanando. Isso ele vai aprendendo. Ele tem que... ele já tá com a ordem cortada, né? Ele já tá pronto já pra exposição. Ele tem que deixar você abrir a boca dele, tem que deixar você contar os dentes, mexer de um lado, mexer do outro. Tem cachorro que não deixa de fazer isso. Então, se você começar a fazer desde nessa idade, mexer no cachorro, tocar no cachorro, qualquer um consegue colocar a mão nele, entendeu? E quais seriam as orientações que um... que um vendedor, né? Um criador de pitbull tem que dar pra uma pessoa que quer um cachorro desse? Qual que é o perfil da família? E qual que é o perfil do cachorro? Exatamente. Se ele quer um cão pra guarda, se ele quer um cachorro pra companhia, se ele quer um cão pra guarda, ele não pode ter um pitbull que tenha esse temperamento mais de guarda, ele não pode ter uma casa que entre e sai estranhos, ele tem que saber socializar o seu cachorro com outras pessoas, treinar pra obediência, saber quem manda. Agora, se é um cara que tem um monte de criança, que ainda pega um cachorro com temperamento forte, dominante, territorialista, ele vai arrumar dor de cabeça. E Alex, como que é a questão do chip? Todos os cachorros daqui do canil já saem microchipados, né? É lei, já há algum tempo em São Paulo, todos os cães saem microchipados dos canis, né? E antes da lei a gente já microchipava, então vou fazer uma demonstração da aplicação de um microchip pra vocês verem como que é a identificação do animal. Tá, tá bom. Ai, no... Esse aqui é o cachorro que a gente vai microchipar agora. Vai pra me ajudar aqui? Então todo microchip, ele é reconhecido mundialmente, tá? Ele tem uma numeração. Não sei se consigo me pegar aqui. Tem uma numeração e então não há uma numeração igual no mundo. Então ele sempre vai ser reconhecido por essa numeração. E aqui é o aplicador já com o microchip interno, é um aplicador descartável. Então ele, você aplica no animal e depois joga o aplicador fora. Que nada mais é do que aqui. Aqui dentro dessa agulha tem um microchip. Uma vez microchipado, você não consegue mais retirar do animal esse microchip. Então a gente vai só esterilizar o animal. Na região, sempre na região aqui do pescoço, na região do dorso. Eles não sentem nada. Então sempre nessa região, a gente só puxa subcutânea a pele. Pincou e tirou. Já tá microchipado o cachorro, ele não sentiu nada. E ele tem uma identificação. Qual é essa identificação? A gente tem um leitor de microchip. A gente passa no animal. Ele é microchip e ele tá microchipado. Isso é uma segurança, no caso do cachorro seja abandonado, seja perdido. Então é uma segurança pra mim e pra quem tá ficando com o cachorro. E dá pra sentir, Alex? Você não consegue sentir. Ele fica entre a pele, então você não consegue sentir. Ele é muito pequeno também, né? Eu espero que eu tenha ajudado em alguma coisa, né? Pra desmistificar a raça. Pra as pessoas terem mais conscientização. Que cachorro não é brinquedo. Que precisa se alimentar. Que precisa com frequência ao veterinário. Que precisa tomar as vacinas. Ser castrado. Que as pessoas... Que os meios de fiscalização, tanto do conselho veterinário, quanto da prefeitura. Que oriente mais os criadores. Que tenha maior fiscalização em cima dessa cruza, desse comércio ilegal de cachorro. Que isso, com certeza, se tiver uma fiscalização, uma orientação pra quem compra os cães. Esses problemas vão ser reduzidos muito rápido. O que ele precisa pra ir pra exposição? Porque eu não sei se tem muito a ver, mas na matéria do Goulart que a gente assistiu, alguns cachorros tinham que fazer algumas provas. Então, subir muro, subir árvore, nadar, provas de força. Nessas exposições também tem isso? Ou vocês levam os cachorros só pra mostrar e ver como que é? A nossa exposição é de estrutura e beleza. Já existem outro tipo de competição, que é a questão de game dog. Que é mais conhecida como game dog. Que é você fazer tração com o cachorro, carregar peso, subir muro, escalada. Que é subir parede. Esses são outro tipo de cães, outro tipo de linhagem. Eu não crio essa linhagem. Depois da nossa matéria e de tudo que você viu hoje, você ainda tem medo de pitbull? Pint... Apanhar a bola lá e estender a patata. Sempre em equilíbrio, brô. Sempre em exercício, ó senhor. Corre com de raça, corre com de caça. Corre com de chacau, sim senhor. Seu policial, sempre estou. Às horas de, sim senhor. Ruh, ruh, ruh. Belo trabalho, hein? E você concluiu com a assinatura perfeita. Depois dessa matéria, você ainda tem mesmo? Parabéns. A gente precisa repetir sempre que possível esse tipo de colocação, porque discriminação de animais é um crime hediondo, na minha opinião. Excelente a sua reportagem. Bom, obrigada. Você ficou segura e, enfim, e colocou os pontos preciosos do conceito, né? E jornalismo se faz com isso, né? Conteúdo e conceito e ética. Agora, todos têm orelha cortada, é? A maioria. Qual é a objeção que vocês fariam, se é que fariam, do corte das orelhas dos animais? É apenas estético. Estético? É apenas estético. É estético e no Brasil nem pode mais ser feito, né? Ah, não faz mais? Não, não se pode mais fazer no Brasil, só fora do país. Eu acho que a gente quis mostrar o cachorro hoje, que a sua matéria foi bem no auge do Game Dog, aquelas competições e eu acho que até a linha narrativa que a gente escolheu foi para mostrar isso, para mostrar a diferença. O cachorro, ele é calmo, ele não é violento por natureza. Eu acho que essa foi a escolha. Sabe quem é violento? É o dono. É o dono. Se o dono é violento, o cachorro fica violento. Pode ser xiuaua, que aquele que bota no bolso assim, fica violento. Exatamente. É bem difícil. A personalidade do dono passa para o cachorro. É um vírus, né? O que você achou do que você produziu? Eu achei que teve umas partes bem difíceis de fazer, principalmente as que a gente pegou chuva. Não dá para ver muito bem na matéria, mas a gente pegou e ajudar o Felipe a ser guiado foi uma das partes difíceis, porque ele tinha que ficar com o guarda-chuva em cima da câmera, correndo junto com ele. E aí, você tem medo de pitbull? Você ainda tem medo de pitbull? Toda a nossa matéria, o que você falou hoje, você ainda tem medo de pitbull? Tem muitas coisas que a gente queria colocar ou falar que o próprio criador ou a própria veterinária fazem pontos muito interessantes. em horas eles têm um ponto igual, em horas cada um tem uma visão diferente com o que eles acham da criação do cachorro. E a gente teve que fazer bem a seleção desse conteúdo para reafirmar a nossa narrativa. Na edição. É o nosso foco, sim. Na edição. Não se concorda com o outro várias vezes e foi o foco, acabou perdendo alguns pontos que a gente podia ter pego e um pouco mais de ligação também. Mas não vamos ser generalistas. Dá um exemplo prático. O criador, ele cria pugs também. Ele cria para a exposição. Quanto mais prêmios os cachorros ganham, mais caros os filhotes acabam sendo. É muito comercial o que ele faz. É a visão comercial que o criador tem. É esse criador que tem o pitbull também. Sim, esse mesmo. Que você fez os filhotinhos lá. Isso. E a veterinária já tem um ponto, mas saúde do animal. Propriamente dito, as coisas, as características que precisa ter na sua casa ou que um dono precisa ter para que o animal seja tão saudável e você tenha uma habitação saudável para conviver com esse animal. Ele explica que as raças terrier têm essa característica de brigar entre si. Elas não brigam com os humanos e tudo mais, mas entre si elas brigam bastante. E a gente acabou cortando essa parte, se não ia ficar muito grande, para poder linkar bastante ela com ele. Eu acho que a gente focou em informação para desmistificar a raça. E com isso, com o tempo, a gente não pôde contar de como eles começaram essa ligação com o pitbull. Mas isso é sublime. Vocês vêm contar o conceito, como eu falei no começo. E o foco, o caminho, do que generalizar. Acho que um dos pontos mais interessantes da nossa matéria, eu acho que foi além de desmistificar um pouco do cachorro, desmistificar um pouco do dono. Porque na sua, quando a gente assistiu, me chamou muita atenção aquilo do dono, aquele estereótipo do dono do pitbull. Então, cara fortão, com cara de malvado, de regata, de óculos escuros. E as meninas produtoras conseguiram encontrar uma mulher grávida, com filho pequeno e que tem um pitbull também, por que não? E que sai para passear com um merenés. Isso, é, nós não somos o Bernardo, mãe. A gente teve essa ideia de fazer um pouco também da opinião de pessoas, não só um criador e uma dona, mas pessoas que não têm o cachorro e também eu acho que isso é muito legal na matéria, porque a gente também faz um pouco o telespectador pensar, será que eu teria um pitbull na minha casa? Você teria? Eu teria, eu fiquei com vontade. Eu nunca pensei em ter um pitbull, eu tenho um poodle, que é muito diferente. E eu acho que eu teria, sim, sem problemas. É um preconceito muito grande, né, que as pessoas têm. É pela aparência, acaba sendo... Tinham, né? Tinham. Isso... Depois da matéria? Tem uma coisa que o criador falou que eu concordei muito. Vai ter sempre alguém que vai gostar e sempre as pessoas que não vão. Não importa o quanto você mostra a imagem com criança, com tudo mais, tem sempre uma parcela de pessoas que não vão gostar do pitbull. É como o time de futebol. É como o time de futebol. Como que é isso do treinamento que eles têm? Será que o cachorro sofre? Porque o que a gente... Quando a gente assistiu a matéria, a gente ficou com muita dó, né? Mas ao mesmo tempo, ouvindo o dono do canil falar, ele fala muito também que isso é da natureza do cachorro, ele ser muito forte. Então, o que eu acho é que o treinamento não machuca tanto o cachorro, né? Ele precisa botar energia para fora o cachorro quando ele é muito forte, né? Então, ele não pode comer e dormir, comer e dormir. Tem que se exercitar, tem que... É esse tipo de cachorro, né? Que é diferente do... Não, é que eu só ia falar que tem uma cena em particular que eu achei que foi um pouco... É, eles abusaram um pouco quando ele fica nadando várias vezes. Será que isso não perturba um pouco? Também a sua opinião disso, por que se tornou ilegal? Eu não sei por que. Eu não concordo. E se concordasse com a ilegalidade do Game Dog, você teria que cancelar também todas as competições com cavalos, de salto, de corrida, né? Você pega um cavalo e ele tem que... Sim. Então, eu acho uma discriminação mais uma vez. Acho que é de treinamento mesmo. É, treinamento. Ele é treinado desde pequenininho. E não tem ali crueldade nenhuma. Não, eles gostam bastante. Eles atestam tão, cachorro. Gosto, mesmo porque cada vez que nada ali, no outro lado tem uma comidinha. Então, é... Enfim. É uma forma de diversão do cachorro, né? Sim. Não é tão... Acho que a gente podia ter focado um pouco mais no Game Dog. Na nossa matéria, a gente focou bastante em desmistificar que o cachorro é perigoso. Por isso a sua matéria foi perfeita. Se você ampliasse mais leques, você ia correr para afluentes que às vezes não fazem parte. Vocês conduziram certinho, parabéns. E você? Você teria um pitbull? Depois dessa matéria, estou te plagindo. Depois dessa matéria, parabéns. Obrigado pela audiência. Vem comigo. O teu carro já está ali? Você já filmou o teu carro ou não? Eu não, nem sei qual é. E esse carro é um Opium, 1936. Foi um presente do Hitler para o nosso presidente, que era na época o Getúlio Vargas. Eu acho que ele deve estar chegando no final da reta, aqui é uns 160, 150. As corridas eram no domingo, dá um jeito de trabalhar de manhã, correr um pouquinho à tarde. Ele não parece muito seguro. Você se sente seguro correndo dentro dele? Mas a gente não veio aqui para se sentir seguro, a gente veio aqui para correr. O carro tem que ser... Bom, depois se o carro quebrar, você pega a porta, Tiago Goulart, vem comigo. Não perca a entrevista com Sérgio Reis em A Máquina, nesta terça, 11h30 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho